O nono mito diz que o empreendedor busca o sucesso, mas vive em si uma alta taxa de fracasso. A gente já falou de fracasso em outro vídeo, mas o que eu quero trazer é que o erro é importante pelo aprendizado, pelo insight que você pode ter para um novo empreendimento. Se você tem muito medo de errar, por que não seguir o conselho das outras pessoas que empreendem nas áreas que elas já atuam, já trabalham, são profissionais daquilo? Assim você diminui muito a tua curva de aprendizado. E não existe uma métrica de 10 erros para um sucesso. Empreender é uma atividade contínua. Você empreende podendo errar ou acertar. Gostou desse conteúdo? Continua acompanhando a nossa série de 10 mitos empreendedores. Se inscreve no canal e para uma melhor experiência você pode acompanhar pela playlist. Assim um vídeo começa na sequência do outro. Forte abraço!